Não está fácil, né? Produtores goianos já começaram a colheita da soja. Assunto de hoje do TBC no Campo. Vamos ver. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao TBC no Campo. Pessoal, a colheita de soja está começando em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Os trabalhos nas lavouras do sequeiro começaram no último dia 2, segundo o Departamento Técnico da Comigo, a Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano. De acordo com a cooperativa, até agora foram colhidos cerca de 1% da área total cultivada, que é de 360 mil hectares. A expectativa é que o rendimento final das lavouras fique em 3.600 kg por hectare. A produção deve atingir mais de 13 milhões de toneladas, que é 3,3% abaixo do volume colhido na safra de 19-20. O rendimento médio deve ficar em 3.480 kg por hectare, abaixo dos 3.720 kg colhidos na temporada passada. Em geral, as colheitas no Brasil estão atrasadas. A colheita de soja da safra 2021 somou cerca de 2,5 milhões de toneladas no fim de janeiro, no ritmo mais lento desde a temporada de 2010-2011. Os motivos foram atrasos no plantio e as chuvas recentes que estão bem na hora da colheita. Música Música Música